Alô galera de Cowboy Uma boa noite a todos Boa noite, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite Ai, ai, vou mandar aquele linkzinho gostosinho Mas geral, né Mano do céu Nossa, tava frio Eu até passei mal aqui De tanto que eu fiquei Tenso no jogo do Corinthians Nossa, mãe de Deus Na moral Na moral, na moral Vamos dar aquele loadzinho Carregar jogo 2h49, acho que é esse aqui Acho que é esse save nosso aqui Oi Ale Não, o Corinthians empatou O Corinthians jogou mal pra caramba São Paulo Amassou o Corinthians E numa cagada monstruosa lá A gente conseguiu empatar o jogo E tipo Doido Doideira Mas tá bom O importante é O importante é a vitória A vitória não, né O importante é a gente não ter perdido o jogo Que a gente não venceu a partida Deixa eu mandar o link Pra galera aqui É O importante é a vitória Peraí 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 Eita Eita Essa música tensa aí E essa música tensa aí É isso Sem mais delongas Olha o Diogo Dando aquela coçada Na cabeçoles É isso Vambora Nossa Peraí Deixa eu ficar mais confortável Aqui Porque eu tô com as costas Meio doendo Hoje Então já viu, né Vai ficar um pouquinho mais apresentável E é isso Vambora Eu não lembro de algumas coisinhas Ai, caramba O que é isso Ah, isso aqui a gente já tinha visto A gente parou Acho que um pouquinho Tipo Acho que a gente só fez a mudança Essa aqui é a bomba de fumaça Que eles explicam como é que funciona Isso aqui eu já tinha lido no último capítulo A gente mudou Algumas listas de turistas A gente já tinha visto E... Ah, isso aqui foi o save automático E eu tinha salvo, mano Tipo, um pouquinho depois Isso daqui Ó Inclusive eu já tinha até usado Essas coisinhas aqui, ó Isso Vou fazer uma bombinha De leves Vou fazer mais uma faca também Foda-se Só pra gente levar isso aqui, ó Pra gente não deixar aqui de bobeiras, né Ô, na moral Tanto é que eu tinha feito mais um coldre Eu lembro Podia mesmo Podia mesmo Ô, peraí Não tinha uma mesa aqui dentro, não? Pra gente mexer Não Ah, deve ser lá em cima, então Eu lembro que a gente já tinha passado um teco daqui Ah lá Ué, Eric Cola aí, fia O John É um cara de poucas palavras, né Ó lá A gente melhorou o kit médico nosso Ó, foi aqui que a gente viu a mesa Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ah lá Falei Foi aqui que eu tinha salvo o jogo, mano E o jogo simplesmente não salvou Mas tudo bem, né Não tem problema não, pô Ó, o que a gente tinha feito Foi um coldre De pistola E é isso Agora a gente só tem seis peças Então, caguei Ó lá Agora a gente tem as duas pistoletas, ó Facinho pra sacar, tá vendo? Quem é que segurou no mais? Quem é que segurou no mais? Ninguém segurou mais não, mano Não tem jeito não Não tem jeito não Vambora Ó lá Ah não Achei que não ia poder voltar aqui Ó lá atrás A gente já se arrumou Aqui, ó Não importa Vamos continuar Logito Logitinho Ah, nossa Esqueci de uma coisinha, né Esqueci de postar no Instagram 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 Espera aí Aqui, ó Instagram Vou colocar o linkzinho Twitch Ponto TV Barra Coreia Underline É isso Nossa, quem não enxergar isso aqui Desse tamanho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, né, velho Pelo amor de Deus Urra, meu Vambora, meu Vambora, meu Não tem nada aqui, não, né Pera aí, Eli Pera aí, mano Segura o tchan aí, Eli Caraca, a gente tem que ir pra ponte estalhada, velho Ah Ela já tá lá embaixo, mano Calma, filha Que tal se eu voar na frente E vê se fala baixo É Vai que tem uns bichão aqui, pô Imagina só dar ruim Tem umas pessoas aqui Pô, na moral, a gente tá sem bala de Meu Deus Mais uma coisa pra você me deixar louco Caraca, ela não sabia subir a, velho O Lugo achou que era pra ele Coitado Não é pra você não, Luguito Choque de finalização, é isso? Choque de finalização Ah, eu não vou ler isso aqui, né, mano Isso aqui, sinceramente, a gente sabe que não vai agregar em nada Mas é os quadrinhos que a... Que a Eli gosta de ler Opa Tem coisa aqui pra caramba, hein Caralho Nossa Foda mesmo, hein Foda mesmo, cê é louco E aí vocês sacrificariam Você sacrificariam Sacrificariam alguns Pra salvar outros Tá Três caras a gente tem aqui, hein São três só, né Vou ler só três Tá Tá, vamos vindo pra direitolas aqui, ó Puta, precisava ter mais uma garrafinha, mano Peraí A gente não pode ter pressa essas horas, tá ligado? Caraca, como que esse cara quase me viu aqui? Não, mano Nossa, mano Tava mirado no cara, velho Nossa senhora Mano, ô Tava com a mira no cara Aí eu apertei pra jogar Não jogou Tá, tem um cara aqui atrás, ó O cara tá de doze, mano Nossa, ele tá de doze Tem que ficar de longe dele Tá de doze não, mano Porra A Adriana tá me chamando pra jogar Warzone, mano Não dá E aí, Coreia Manda um abraço pra minha tia Ana Cabeluda Ana Cabeluda, cara Que isso, cara Que isso, cara Um abraço pra Ana Cabeluda Ai, 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 mano Ô, na moral Esse jogo trolou agora, hein, mano Vocês, ó A mira tava certinha em cima do cara Eu fui Eu fui jogar nele Saiu a mira dele Falei, ah, beleza 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 Beleza, então Beleza Será que eu que sou maluco? Será? Hum 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 Ô, a gente desceu Esse cara na porrada Ele não tinha nada pra gente Pra dropar pra nós, não Olha, tem um pedaço de pau aqui, pô É isso É isso, pô É isso Vambora Calma, Ellie Meu Deus, velho Aí, ó Pronto Segue o pai Segue o pai Parece que essa porra Tá longe Vamos chegar lá Nossa É estranho ver um posto de controle sem soldados A maioria das zonas é assim Esse lugar foi abandonado faz tempo É, mano Não é fácil não, mano Queremos rações Por que eles não distribuíam a comida? Às vezes a comida acabava Em geral, eles ficavam com ela E isso nunca acontecia em Boston Acontecia o tempo inteiro Foda, hein Vambora Eu acho que aqui vai ter, tipo assim Bastante confronto Se não me engano Nesse pedacinho aqui Não lembro muito bem, não Mas eu acho que vai ter Nossa Na moral, a gente não tá usando arco e flecha, velho Ó, tem três negros aqui, hein Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma exploradinha Pra esses lados aqui, ó Ó, tem dois caras aqui Porra, tem três caras Não tem dois não, mano Quatro Puta merda Tem uma galera aqui, mano Nossa, a gente vai ter que ser muito estrategista agora, hein Hoje a gente tem que separar eles, mano Tá, ó Tá, eles estão se separando, ó A gente tem que pegar aquele da ponta lá primeiro, ó Não, ó Tem um aqui, ó Que tá relativamente fácil Nossa, pior que ele tá com 12 na mão, hein Ó, e só que lá na frente tem outro, tá ligado? Tá, vamos pensar, ó Pra cá não tá vindo ninguém, ó Então a gente tem que dar desses aqui primeiro Já recuou, já recuou, já recuou, já recuou Puxa Vem, 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 vem Tá, agora dá pra gente pegar aquele ali, ó A gente tem que pegar esses que tão mais sozinhos, tá ligado? Porque senão a gente toma nas Jabirolis Ó, aqui só tem ele Ele tá paradinho, ó Nossa, o cara tá simplesmente olhando pra partilheira, véi Porra, vacilão, né Pronto, foi mais um, foi mais um É, ele acontece, ele acontece Que isso Bilhete da zona abandonada, vamos ler É... Cell, Mackenzie O que que é Cell? Coronel? Peraí, depois na lê, depois na lê Depois a gente lê Nossa, mano, tem gente pra arrebentar, véi Tá, a gente tem que pegar aquele que tá lá em cima, então Que aparentemente ele tá sozinho E depois que a gente limpar todo mundo aqui E matar esses caras A gente vai Explora tudo aqui o ambiente Sacou? Ó, esse mano, onde ele tá? Tinha um mano aqui em cima, velho Ah lá, ele deu a volta Ah, tem um aqui, ó Falei Tá dando a volta pra cá Tranquilo, tranquilo Tranquilidade, gente Tranquilidade Tá, agora Deixa eu ver se eu já consigo melhorar A minha... Não, não dá Não dá, não dá Esquece Ó, tem esse aqui também Só que, ó Se eu pegar esse Eu acho que o outro lá escuta, mano Então, ó Vamos esperar Esse aqui dar uma caminhada pra cá Que na hora que ele estiver despreparado A gente vai pegar ele Sacou? Porque o outro lá da ponta não pode ver, mano Se o outro ver, ele vai alertar todo mundo Aí o bicho vai pegar, irmão Ó, ele tá vindo pra cá Vamos ver o que ele vai fazer Hum E agora, hein Fala, alemão E aí, alemãozão Saca gameplay Saca gameplay, mano Alto nível Alto nível Não deu, né, irmão Não deu, né Não deu, não deu, não deu, mano Pai brabo, pai brabo Animal, mano Animal demais Tem que fazer tudo O máximo de coisa possível No stealth, mano Tá, ó Agora a gente tem aquele cara ali Aqui em cima E tem mais um lá na outra ponta Então, mano Esse aqui dá pra gente pegar Um pouquinho mais rápido Eu acho Pra depois a gente tentar pegar o outro humano lá Sacou? Só que esse aqui tá de doze na mão, ó Então a gente não pode vacilar com ele Deixa eu ver, ó É, só vai ter ele, mano O que a gente tem que fazer, então, ó Mano, esse cara tá simplesmente olhando pra prateleira, véi Não, na moral Tem uns NPC, mano NPC não, né Uns inimigos, mano Que tem a inteligência de uma 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 porta, véi Porra Vamos combinar Isso que tá no difícil, hein, mano Tá, tem mais caras embaixo da gente aqui, então Ó, esse mano aqui em cima Só tem mais esse aqui em cima Mano, só tem garrafa, véi Nesse lugar Não tem Não vi um bagulho aqui pra nós Capangas burros Mano, burro demais, véi Então, ó Aqui a gente tem que fazer, ó Pegou Estrangulou Bem dormido Bem dormido Acabou, mano Aqui em cima foi Sucesso, mano Sucesso Agora tem uns Mano aqui de baixo, ó O que a gente vai fazer? A gente vai descer por essa escada aqui, mano Pra ver onde é que tá esse vagabundo Ó, tem um aqui, ó Ele tá de costas, aparentemente É, ele tá de costas Só que eu acho que tem mais um do lado dele, mano Ó, tem um ali E tem esse mano Tem dois de costas aqui, mano Ai caralho Ai caralho Hum, peraí Volta Não Não dá Porque se a gente for pegar esse daqui, mano O outro ali vai ver Então a gente tem que dar a volta Lá pelo outro lado, mano Senão vai dar merda Tá, vamos pensar, mano Eu acho que é melhor isso daqui Se eles veem você, fodeu geral Mano, se eles veem eu Aí começa o tiroteio Total, entendeu Aí, porra Aí eu vou gastar muita munição Vou ter que gastar vida Entendeu Tipo Quanto mais a gente matar os caras no stealth Melhor, sacou? Sacou? Então, ó Se aqueles caras não movimentarem A gente vai ter que fazer um barulho Pra chamar a atenção de um Ó Tem um mano aqui que tá de costas, mano Nossa Mano, quase que ele viu nós, hein Bem dormido, mano Tranquilidade Agora, ó Vai ter esse aqui E o mano lá, eu acho Nossa, pega esse aqui Ele tá de costas, mano Mano Mano, na moral No The Last of Us 2 Aí tem A inteligência dos caras é muito mais avançada, véi Tipo, muito Eu acho que... Ah, tem mais esse aqui Que é o que dá pra gente fazer, ó Fechou, ó Tranquilo, mano Tranquilo Porra Trocar isso aqui com certeza, mano Agora só falta mais um, eu acho, hein, mano Acho que só tem mais um inimigo aqui Mano, eu lembro quando eu joguei essa porra no Play 3 a primeira vez Nossa, mas assim Foi um tiroteio total, mano Nessa parte aqui Que eu não manjava tão bem de... Como isso... Ah, tem mais um cara lá em cima, véi, ainda Tem esse mano panguando aqui também, ó Ele tá ali, ó Ele tá de costas também, mano Dá pra pegar ele suave Ó, o cara tá olhando pro nada, mano Ele tá olhando pra porta, véi Vacilou, né, mano Bem dormido aí, ó Apagou Tranquilo, mano Tranquilo Acalmou Agora vai ter o mano lá de cima Que agora sim eu acho que vai ser o último, mano Que aí a gente vai poder explorar essa parte aqui na tranquilidade Cadê o mano? Porra, mano, eu vi um cara aqui em cima Filho da puta Tem mais um ali, véio Tem dois Tem uma galera ainda, véio Meu Deus do céu, cara Corre, 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 corre Vem ele, vem ele, vem Mano do céu, véio Só vi mais uns, véio Nossa, tem mais um aqui embaixo Nossa, mano Brotou os caras, véio Puta que pariu Cadê o mano? Ah, tem um ali atrás Tá, tem mais dois caras ainda, mano Meu pai amado Ó, tem um na escada Mano, como que ele me viu, velho? Já era, irmão Ai, meu Deus do céu Os caras ainda entram Volta, 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 volta Ele, volta, fia Puta que pariu, mano Nossa, tem três caras, velho Então calma, calma Vem, 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 vem Tomar logo uma tijolada Aqui, irmão Nossa, mano Mano, preciso fazer vida, véio Eu não tenho vida, velho Mano, tem que esconder, velho Tem que esconder muito agora Nossa, mano Não tem vida, velho Caralho, mano Mano, esse cara aqui já era Filho da puta Filho da puta Filho da puta Ai Não Não Mano Ah, não, cara Vem, o John ficou bugado na escada, mano Nossa Mano, o John ficou bugado na escada, cara Eu não acredito nisso, velho Ah, pelo menos a gente não voltou tanto, então Ah, mano Mas na moral, velho A gente ia passar essa parte sem morrer, velho Ah, o John ficou bugado na escada, cara Eu não acredito nisso, mano Nossa, fiquei tristão agora Solta no cara Solta no cara Cara, tem mais um mano ali, velho É, ele sai daí, minha filha Mano, eu estourei o bagulho na mão dele Caralho, nunca mais, mano Tem um cara aqui Boa, Ellie Finalmente fez uma, filha Acabou? Nossa, mano Essa história em quadrinho que eu estava lendo É o que diz o herói depois de uma grande batalha Você era frente, Ellie? Beleza, então fica aí, Ellie É isso Nossa, mano Ô, na moral Não era pra gente ter morrido essa hora aqui Fiquei bolado Fiquei bolado Era pra gente ter passado sem morrer Mano, o Joe simplesmente bugou aqui, ó Nesse canto da escada Ah, mano, que bosta Lista de verificação do candidato Que isso É, todos os civis procurando status de residente devem procurar Obrigado Eu tô lendo, Ellie Agora não é hora Todos os civis procurando status de residente devem passar pelas seguintes verificações Verificação de documentos Confirmar que o candidato assinou e aprovou o formulário FEDRA Para transferência da zona de quarentena e estar dentro da janela comissionada declarada As identidades emitidas pelo exército devem ser examinadas detalhadamente e verificadas Em relação aos bancos de dados do comando central Varredura de infecção É, efetuar a varredura de todos os candidatos Qualquer leitura positiva deve resultar na quarentena imediata do indivíduo Levando-a à fila de doentes Usar toda a força necessária Caralho Isso aí lembra Covid? É, observação Ao separar famílias é importante manter todos calmos na medida do possível Candidatos que estiverem causando problemas Essa foi a pior piada De 2022 Deixa eu terminar de ler aqui, vai Candidatos que estiverem causando problemas Devem ser escutados para administração Descontaminação Todos os refugiados devem passar pelo banho de descontaminação E receber um spray antifúngico Um exame físico deve ser conduzido com prontuários atualizados dos candidatos Para indicar suas habilidades de trabalho Triagem de segurança Somente um Uma mala é permitida por candidato Artigos pessoais podem ser contaminantes em potencial Em caso de dúvida, incinerar o objeto Todo e qualquer material de contrabando Armas letais, armas de fogo, explosivos, substâncias químicas perigosas, drogas ilícitas Devem ser descartados imediatamente Animais não são permitidos dentro da zona de quarentena Eles devem ser soltos fora do posto de controle na chegada Todas as etapas devem ser seguidas Não permitir exceções Mano, só que eles estavam errados, né? É um livro de piadas Sem trocadilhos Volume 2 de Will Livingston Vamos continuar A diferença entre a lagoa e o forno É que na lagoa há sapinho No forno há sapão Essa foi boa Ah, do nada a legenda foi em inglês Caraca, mano Só piada top, véi Porra Só as brabas Na moral, vamos dar uma explorada por fora aqui antes, mano Não, vamos por dentro primeiro Depois a gente vem aqui pra fora Acho que é melhor Acho que é melhor Caraca, a gente precisava muito de uns bagulhinhos pra gente poder fazer vida, hein? Vamos explorar a parte de baixo aqui, então Que aí a gente fica sem folas O Molotov Caralho Aqui não tem nada Ali faz parte da parte externa Então não vou verificar agora, não Tá Nossa, a hélice fica bem na frente do caminho, filha Aqui não tem nada também Aqui nessa área aqui Acho que não tem nada também Mano, é fora que tem muita área Que parece que vai ter alguma coisinha E não tem Ai, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né, mano? A gente tem que explorar do mesmo jeito que... Pô, a nossa vida, velho A gente precisa, acho que de pano, mano Eu acho Um armário Fita Caraca A gente tem uma vida, mano Eu nem tinha visto, velho Não, acho que a gente pegou agora essa vida aqui, na moral Eu acho que a gente pegou agora essa vida Posso estar errado? Provavelmente Hum Açucarzinho O armário dos irmãos As pessoa Peraí, vamos explorar a outra parte de baixo ali Tinha um cantinho ali, acho que tinha umas coisas, mano Aqui é um tijolo Calma Eu vou sair, jogo Só que eu preciso explorar, pô Fica frio aí, irmão Como diria o nosso amigo gelado Fica frio aí Hum Vou pegar esse taco de beisebol aqui Isso aqui dá pra gente fazer com ele? Dá, mano Hum Ah, eu vou fazer Foda-se Ah, só dura um bagulho, velho Nossa Putz, devia ter feito não Aí Aí eu fui inocente Meu erro foi amar demais, né Agora a gente pode explorar aqui por fora Ver o que tem de bom pra depois A gente ir lá pra parte de cima Que aí de lá a gente avança no game, né Tem nada Esse busão aqui não dava pra entrar não, né Hum 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 Tem nada Caraca, mano Tem nada Nada Absolutamente nada, velho É, mano Tem hora que a gente explora pra caramba E não é nada recompensado, né Aí é foda Mas acontece, né, pô Acontece nas best frameless e frameless Sony Blade e Sony Clevers É, não tem muito o que fazer, né Nesse mundo aí também Tem um game Não tem um futebolzinho Não tem um Jota Quest pra ouvir Hum Nossa Vamos usar faca Putz, vai ter loot pra caralho aqui, velho Falei, mano Nossa Aí, ó Como é bom explorar, pô Que isso É, áreas de zona de quarentena de Pittsburgh perdidas pelo exército Putz Usei o agulho à toa, hein, mano Que vacilo, velho Ah, mas na moral Agora eu vou fazer isso aqui, ó Faço um desse Faço um desse E é isso Ó, tem uns armarinhos aqui dos irmãos Tranquilidade total Acho que agora acabou, hein, mano Oh, mas foi bom Mas foi bom explorar aqui em cima, hein Pronto, agora a gente pode vazar Cadê ele? Nossa, ele é mó Bangona, né Esquece da vida Tem hora Caralho Caralho Que não tava ali contra eles Putz, não dá pra virar aqui Vamos descer aqui, então, ó Cuidado ao descer Hum, peraí Ah, não dá, velho Ô, a gente não leu um bagulho aqui, né Cadê? Vou depósito, conflito Ah, esqueci que tinha pra ler aqui, velho Tava no meio do Do Bergodegola também, mano Aí não tinha como, né Hum Tamo sim, pô Deixa eu só ver se não tem uns bagulhão aqui pra nós Pegar Ó, tem pecinha aqui atrás, pô É, não tem jeito, mano É bom explorar Essa garota o quê? Ela falou Caraca, mano Na sua época, velho Ela não faz ideia como que era o bagulho, velho Ela só nasceu e o mundo já era assim, mano Tudo fodido Imagina que loucura Loucura, loucura, loucura Hum Nossa, eu vou ter que ir lá na frente, mano Pegar aquela tábua Caraca, velho Cheio de musgo, ó Água Calma, filho Já vi, né, mano Sorte que os homens não viram nós, hein Caraca, o Joe tá muito dentro da água, velho Olha Olha lá, o Joe, velho Vai se afogar, irmão Porra, eu tenho que colocar de frente pra ela, sério Eu não consigo virar, velho Eu não consigo virar, velho Eu não consigo virar mais que isso Vai, Ellie Vai, sobe aí pra nós, vai Boa O que ela vai fazer agora? Ela vai jogar a escada? Bota a prancha como eles colocaram Ah Saquei Então deve dar pra eu subir por aqui, talvez Ah, aqui, ó Aguenta aí, Ellie Olha Tem uma área inteira pra nós explorar, velho Segura o Tian É, a madeira tá podre Você ia a muitas cafeterias? É Sempre E o que você comprava? Só Só café É, não tem muito o que fazer, né Só se for comprar um bolinho Uma coisinha pra dar um grau ali no cafezinho Nossa Cafézinho agora na cafeteria, hein Sentadinho ali, ó No friozinho Delicinha Tá, vamos explorar aqui essa parte, né Tem alguma coisa boa pra nós Boa pra nós Ó, mais um bilhetão, hein Vai ser hoje à noite Vamos, vamos tomar Vamos tomar o posto de controle leste Escondi alguns suprimentos desses nos apartamentos Regal Está marcado com um X Um X vermelho O apartamento tá com um X vermelho, é isso? Será que é esse prédio aqui? É, acho que não Puta, tem um bagulho com X vermelho agora, hein Será que tem algum... Ah, na moral, a gente vai achar, né, mano Deixa eu ver, ó Ah, mas eu nem sei onde a gente tá, mano Ah, na moral, vai aparecer pra gente, não é possível Tem um X vermelho, mano Com certeza não, né, mano Fala com ela, Diogo Porra, pare de ser cuzão, irmão Cadê ela? Responde ela aí, pô Podemos sim Eu já vi uma escadinha aqui Deixa eu só dar uma olhada aqui Se não tem nada de bom pra nós, L Já já a gente vai lá Caraca, os caras não tem mais café hoje, mano Aí é foda, hein Você viveria sem café? Hum É, mano, eu acho que aqui embaixo vai ter muita coisa não, viu Mas tem, ó Combinação necessária Putz Nossa, a gente vai ter que achar o bagulho, velho Ah, mano, tá no mundo tudo fodido, velho Tem que brincar Peraí, será que não tá atrás do bilhete, não? Que a gente viu Ah, não dá, né Não Caraca, a gente tem que achar esse bilhete, hein, mano Naquele cofrezinho Ele deve ter tipo umas 50 peças ali Brincando E aqui não dá pra subir, não? Vamos ver se tem alguma coisa interessante Será que tem um lugar que dá pra pôr isso aqui Que a gente talvez, tipo assim, tenha A chave Pera, eu já vi que tem uma escada aí, filho Acabei de subir nela Se colocar naquele canto ali, será que não dá em nada, não? Eu já vi a escada, é, ele, eu não sou tão burro assim É, provavelmente não vai dar pra colocar Porque ali não tá, tipo, com esse negócio vazado, ó Tá vendo? E a altura da escada provavelmente não vai dar Ah, dá pra dar a volta aqui, ó Ah, não dá, não Ou dá? Dá sim Olha, mano Não sabia disso aqui, não Aqui vai tá a senha, quer ver? Quer apostar? Posso 5 mil reais Em barras de ouro Bilhete à equipe Ah lá, falei Todos os funcionários A todos os funcionários A combinação para o cofre de segurança Dos hóspedes do hotel foi liberada Foi alterada A nova combinação é 20, 10, 56 Perfeito, agora a gente tem a combinação do bagulho lá embaixo, mano Agora a gente pode descer lá e pegar Ah, mano Não precisa descer desse jeito Também que a gente tá descendo, né? Vamos combinar Vamos combinar, né, meu? Vamos lá no cofrezão dos irmãos Otávio Gá convidou você pra jogar Fall Guys Ultimate Knockout Mano E agora, hein? Live de Fall Guys? Hum E aí? Cês querem que a gente continue no The Last of Us? Ou vai jogar Fall Guys? Hum? Hum? Facas melhoradas E aí? Continuando no The Last of Us Ou vamos pro Fall Guys? Cês que mandam Cês que mandam Hum? 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 E aí? E aí? Mano, a legenda bugou Toma cuidado Ah Que doideira, mano Bugou a legenda da L Baixa, baixa Hum? Hum Só essa semana Mas eu não tô reclamando Acho que não Terminamos aqui Não tem um tremor pra olhar, cara Verificar o quê? Não vejo instalador há semanas É porque somos meticulosos Sabe o que a gente podia fazer Agora vamos terminar com isso Jogar um molotov Tipo assim Matar uma galera junto Tá ligado? Porque só tem aqui pra entrar, né? Ah, não tem aquela janela também, ó Tem mais um cara lá Nossa, quase deu merda Ah, ele vai pra lá Se ele virar, né? Já dá na cabeça dele Já era Aqui foi Tá Tem um, dois, três Acho que tem quatro caras Vem aqui Daquele lado Tinha um cara sozinho Aparentemente Vamos pegar esse cara aqui Ó, o Otávio Tá mandando pra gente jogar Jogar Fall Guys E aí Vocês que mandam, mano Caraca, os dois estão juntinhos, mano E agora, hein? Ó Tem dois Tá, a gente vai ter que dar a volta aqui Não vai ter jeito, não A gente vai ter que pegar o outro cara lá Que tá sozinho, mano Primeiro Só que como a gente vai chegar nele Eu não sei Tem mais um aqui Já era Meu Deus Meu Deus mesmo Tá, tem Esses dois aqui Tem um outro humano lá, né? Beleza Ai, aqui é a garrafa Tá Cara A gente vai ter que passar por aqueles caras ali mesmo, véi Sério É, você vai ter esses dois, mano Melhor a gente já matar ele Porque aí só fica com um pra lutar contra, tá ligado? Deixa ele vir Deixa ele vir, deixa ele vir Vem, vem, vem Tá, tem dois na bota aqui, ó O que a gente faz, ó Pegar esse Agora só vai ficar um, eu acho Tem dois Tá Vem pra cá, L E aí, acabou? Não Acabou nada O cara tá armado Peraí Nossa Na guela Nossa, ele morreu abraçadinho com o amigo dele, ó Tem mais? Tem mais? Eu acho que tem mais, L Caralho Mano A audição nossa não tá pegando ninguém, mano Eita, porra Perdi o botão errado Porra Aqui não tem nada Mano, eu tô ouvindo mais cara, só que eu não sei onde eles estão Simples assim Ó, eu acho que acabou, hein Só não sei pra onde a gente vai agora Se a gente explodou tudo, tá ligado? Ó, eu acho que foi tudo Se não foi, também deve, tipo, tem Tipo, tem Tipo assim, deve ter um só Ah, a gente tem que subir aqui, ó Ah, os caras devem estar no andar de cima, mano Então, certeza 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 Ó lá, ó Os caras estão todos no andar de cima, mano Cara, tem coisa Ah, não Acho que tinha um monte de coisa Não tinha nada aqui, velho Nossa, os caras mortos, velho Ó Tem dois pertinho, mano Puta, a gente tem que pegar esses caras separados Mano, aí ele tá moscandolo ali, velho Mano, aí é ele aqui, ó Ai, meu Deus Nossa, o ouro tá aqui na bota, velho Tem um ouro de doze aqui Hum Ai, filha da puta Agora tá aqui, velho Ah Tá, tem um mano aqui E o outro ali Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Nossa, o cara tá aqui, velho Aqui vai, filho da mãe Olha, cara Nós pudemos acertar as coisas, tá Pode sim Ó aqui, ó Como não vai acertar as coisas, irmão Acertar no pé na tua cara, irmão Acho que agora já era, hein Hum Já era nada, velho Acaba esses caras, velho Esse aqui já era, tá morto O outro aqui, ó Já era Que onda, pá E aí E aí E aí, Dave E aí, Dave Suave, pai Valeu pela inscrição aí, mano Acho que agora já era, hein Na moral, fomos bem agora na gameplay, hein Modéstia à parte aí, mas fomos bem Agora é só a gente explorar de leves aqui É, dá licença, filha Bom, fomos bem essa parte, pô Suaves Suave demais Só que agora, mano, ó Pra gente explorar só vai ter garrafa nessa porra Sabe espanhol? No Desculpe, manito No hablas espanhol No hablas Hum Açúcarzinho pra gente fazer o bagulho Hum Hum Já era É, mano Acho que não vai ter muita coisa pra gente explorar aqui em cima não, viu Pelo visto Ó, tem umas tesorolas E só, né Quanto difícil você está jogando, mano No difícil Na dificuldade difícil Aqui, ó Opções Difícil Você está procurando lobo Ah, porque eu derramei uma ração ali sem querer Ah, tá Vem, lobo Vem, lobo Vem aqui, mano É, aqui já era, mano Peraí que nós já vi ali Peraí que nós já vi ali Vai lá, vai lá Boa Pode ir ali Nossa Vamos ver onde isso vai dar Sempre a gente tem que ir primeiro, hein Porra, meu Porra, meu É, mas como que a gente vai passar pra lá agora Só Deus sabe, né Ó, a gente vai ter que subir aqui, mano Ah, não Tem que passar por aqui, ó Nossa, que perigo, velho Tem que ajudar ela aqui Chega aí, Ellie Que eu vou fazer pezinho pra você Mas vem rápido Nossa, sabia Puta que pariu Ai, minhas costas Sobe, Joe Caraca, ele perdeu vida, mano Caraca, mano É, fica aí, porra Caraca, como a gente vai pra lá agora Eu não sei não, hein, mano Já liguei lanterna Jogo logo O jogo já tá falando aqui, ó Faz isso aqui, tal, tal, tal Mas, porra, eu já tô fazendo a meia hora, irmão Tá aqui, sabe tudo, né Acho que ainda não fui ali Hum, vamos pra cá, então, pô Que susto É, vai ter que ir por aqui mesmo, mano Não vai ter jeito, não Ah Tem nada aqui pra nós, não? Talvez essa porta Hum Ó, tem uns bagulho aqui, parece, hein Pra gente pegar, hein Ó, ó Facose, umas pecinhas Nossa Bom demais, velho Bom demais, bom demais Tá pra lá Acho que não tem nada, não, né, mano É, ó Tem prateleira, tem nada Putz, tem que mergulhar de novo Serão Porra, como que eu vou passar ali, mano Ó, aqui tem uns bagulho tudo estourado Que aparentemente não dá pra gente subir E aqui, tinha alguma coisa pra gente passar? Não tinha Hum Mano, acho que não é por ali, não, viu Aqui também não é Não dá pra pular aqui Não dá pra pular aqui Não dá pra pular aqui Ó, parece que tem uma porta ali, mano Mano, com certeza é pra cá, velho Não é possível Tá, vamos pensar, ó Aqui, a gente veio desse lado aqui A gente não veio, né Dá pra empurrar alguma coisa aqui? Não dá Nessa sala definitivamente não tem nada Tá, então vamos pensar, vamos pensar Ah, a gente tem que mergulhar, ó Porra, sabia Nossa, sério É o que o jogo colocou um armário pra gente abrir aqui Não tinha nada Caraca, um de rato, velho Caraca Ó, a gente tem que usar esses bagulho nossos, hein Ó, vamos fazer aqui um magic kit Vamos fazer um explosivo Fazer um molotov E mais uma vida, né Nossa, tamo bem, hein Tamo bem pra caralho, velho Porra Nossa, aqui vai dar merda, velho Tô até vendo Putz, tem um bujão ali Mano, tá estranho Na moral Falei Putz, tem um bujão ali 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 Tamo fudido pra caralho, velho Aqui a gente já veio, né Ligar, hein Caralho, velho Putz, tem um bujão ali Carrega, carrega, carrega Acabou, hein Porra Mano, quase que eu morri de bobeira, velho Tipo, muito de bobeira Vamos ligar essa porra aqui, velho Loggi tá na dúvida de entrar aqui ou não Putz, agora fodeu de vez Meu Deus Corre, Berg Nossa, fodeu Fodeu muito, fodeu muito A escada, a escada, a escada Não, mano Eu apertei o triângulo pra ele usar a faca, velho Não usou, mano Ah, mano Na moral Porra Ah 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 Caraca, velho Não! Caraca, mano Caraca, essa parte aqui é foda, hein Ó o que eu vou fazer Eu vou deixar duas armadilhas aqui, ó Ó, uma aqui E a outra aqui, ó Ah, eu joguei em mim mesmo Puta, eu sou uma anta, velho Corre, mano, corre Ah, mano, eu tô apertando pra ele correr Ele não corre, velho Puta que pariu, velho Mano, eu tô vendo que eu vou ter que ir pra cima desses caras, velho Caraca, velho Caraca, velho Nem pegou nele, velho Não, 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 não Ah, velho Caraca, velho, que parte foda Caraca, velho, que parte Que filha da puta Isso foi tudo, hein? Caraca, mano Nossa, os bichão Meio com tudo, velho, isso é louco É o que a gente faz aqui, hein? Vamos explorar, né? Hum Pô, não tem nada, velho Nossa, que bosta Que bosta, mano Bom, se vier algum aqui Vai tomar uma paulada no meio da cara já, velho Eu acho que acabou, mano, na moral Não? Hum Nossa, achei um cartãozinho do hotel, hein? Onde a gente coloca esse cartão? Não faço ideia Mas vamos achar Aqui, ó, a gente já ligou o girador O girador era pra funcionar alguma coisa Que não tava funcionando antes Mas o que que era Também não sei Mas a gente vai descobrir Será que não era essa portinha aqui Que a gente tentou abrir? Aqui, ó Aí, caralho Aí, porra Aí, caralho Não, não, não foi, não Foi, não Não foi, não Achou umas balotas aqui, hein? Nossa, a gente tá sem bala de 12 Acho que só, hein? Hum Hum Tá, a gente veio daqui, né? Hum Na moral, acho que eu vou lá jogar um folgazinho, hein? O que que vocês acham? O que que vocês acham, hein? Hum, hum, hum Sim, não Não Sim Nossa, a gente tem peça pra arrebentar, velho Ó, a gente precisa Frequência Frequência, alcance, coice Melhorar a capacidade, né? Hum Velocidade de recarga Frequência de tiros Frequência de tiros é importante, hein? Velocidade Capacidade de carregador Vou melhorar essa pistoleta, né, velho? No último Ó Nossa, estamos bolados agora, hein? Puta, a gente não melhorou o arco, né, velho? É, ficou ótimo Porra, ficou bom pra caralho, velho Agora pra onde a gente vai, hein? Hum, hum, hum Porra, na moral, não sei pra onde a gente vai, não Ah, ali, ó Tem uma porta ali, velho Nossa, na minha frente Que burro Eu vou caralho na mão, esse é louco Nossa, tem uma galera aqui, velho E ainda é os bichos, é os caras, velho Tá, tem um, dois, tem três, mano Quatro, cara Tá, deixa ele vir pra cá Um foi pro saco Já era O clube ia dropar umas munição pra nós, hein Dropou nada, vagabundo Ó, tem esse aqui que tá Relativamente fácil pra gente pegar Tá Tá, depois a gente explora aqui, né Melhor vir pra cá Vem cá, irmão, vem cá, vem cá Tranquilidade, pô Pode vir, confia, confia Tem mais dois caras aqui, velho Ai Tá, eles tão meio que relativamente longe um do outro, hein Isso aí, vai lá Vai lá conferir, mano Confia Tem ninguém lá não, viu Porra, sério Porra, sério É um cara não vai lá pegar, velho Porra, o cara escutou o bagulho e nem foi lá, mano Já era Nossa, o outro ali não viu nada, velho Já era, irmão Isso fodeu Acho que acabou, né Acho que acabou Tranquilo demais, velho Tranquilo demais, velho Vixi O pai tá stealth, hein, mano Cê tá doido, velho Cê tá doido Agora a gente pode ir naquela cozinha ali Dar uma exploradinha de leves E já já a gente encontra ele de novo, mano Nossa, um self-service agora, hein, velho Hum, rodízio Putz Hum, rodíziozinho Rodízio japa Nossa Queria, velho Queria, hein, mano Puta Que pariu, velho Hum Pois não O que o senhor ia ficar aqui? Pronto Abraçou Abraçou Ele só queria isso mesmo Era só isso que você queria, cara Era só isso que você queria? Hum, entendi 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 tudo Olha lá, cara Cê adora aparecer em toda live, né? Sim Menino gostoso Gostojo 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 Gostojudo Tá na hora de descer, né? Não Mas vai descer sim Desceu Pronto, fica aí Ô, na boa Acho que eu vou parar daqui a pouquinho Porque As minhas costas estão doendo de novo, mano Que merda, velho Que merda Nossa Machuquei hoje no foot Puta que pariu Acho que vou ter que dar uma parada Passar uma pomadinha E tomar um remédio, hein Vagabundo Caralho, vagabundo De novo Vai, Joel Caralho É ele? Sim Por que você não esperou, como eu disse? Pô, de nada, né? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha Sabe de uma coisa? Não Que tal? Ei, Ellie Eu sei que não foi fácil Mas era ele ou eu Obrigada por salvar a minha vida Por que não me diz algo assim, Joel? Pois é Temos que continuar Xiii Mostre o caminho Caraca, o Joel é muito ingrato, velho Nossa Pô, vou aproveitar essa deixazinha aqui, ó Vou finalizar E Acho que amanhã não Vamos ver Se mais tarde dá uma melhoradinha Minhas costas aqui Ou Eu volto aqui Fechou Se não, só terça-feira A gente volta agora a jogar Que amanhã estarei em Nimeira Como todos sabem Beleza? Então, ó Uma horinha meia gostosa A gente avançou bastante aqui na Na gameplay Passou uma parte lá de baixo Acho que tinha bastante infectado Bastante Instalador E tinha um Baiacula também E já conseguiu Reencontrar a Ellie Então Próximo capítulo A gente já Consegue avançar bastante também Fechou? Um beijinho pra todo mundo Bom restinho de domingo Valeu! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau